Esse é o show da luna, luna, luna Quanto peso será que uma formiga consegue carregar? Eu, o Júpiter e o Cláudio preparamos um show muito legal pra vocês Um show sobre a força das formigas Biscoito, crocante, bala-bolo, chocolatinho Pra ficar bem fortinho Não tem complicação Tudo é bom pra formiga Pra formiga é comida Tudo é bom Se eu tivesse a força de uma formiga, poderia levantar um navio sozinho E numa mão só Hum, como pode um navio tão pesado não afundar na água? Por que será que algumas coisas afundam e outras flutuam? São tantas perguntas! Eu adoro o Peixonalta! Vamos assistir um episódio? Peixonalta Marina e Zico Junto com tantos amigos É, hoje tem mais uma aventura É, hoje tem mais uma missão O sol da Luna No Discovery Kids A gente tem mais uma missão A gente tem mais uma missão A gente tem mais uma missão